Olá, eu sou Mayra Monteiro, bailarina, coreógrafa e musicista, integrante da Auxiliadora Mordenidense. E eu vou falar da proposta da oficina, que é integrar as vivências dos movimentos específicos da dança moderna, da técnica de Marta Grava, que tem como característica um estilo de dança emergida nos últimos anos do século XIX e firmada nos primeiros anos do século XX. Seus praticantes dançam descalços, trabalham com fundamentos e eixos estruturantes corporais, contrações, expansões, espirais que resultam nas torções, quedas, recuperações, transferências, vários tipos de apoios corporais, equilíbrio e mobilidade da coluna. Desencaixos com movimentos mais livres, os pés são catalisadores dos movimentos que colocam o eixo na região do tronco, na improvisação, na respiração, no movimento da coluna, das articulações e também um trabalho bem marcante no plano baixo de movimentos no chão. Tudo isto em conjunto com o elaborado trabalho de aquecimento corporal, utilizando a metodologia de reeducação do movimento proposta por Invaldo Bertazzo, com o acionamento das estruturas ósseas, musculares, aperfeiçoamento respiratório, equilíbrio e encadeamento de toda a estrutura corporal. Com o intuito de evitar possíveis lesões aos praticantes de dança, tendo como principal objetivo oportunizar estas experiências corporais para a comunidade em geral. A oficina será ministrada pela professora Daniela Bahia, que é bailarina e coreógrafa, licenciada em educação física, especialista em pedagogia da dança e certificada no método de reeducação do movimento Invaldo Bertazzo. Agora deixo com vocês a professora Daniela Bahia. Tenham todos uma ótima oficina! Olá pessoal! Já devidamente apresentada pela professora Maira Monteiro, vou falar de como iremos trabalhar nessas quatro aulas da oficina de dança moderna por meio da reeducação do movimento. Sempre iremos iniciar as aulas com exercícios de aquecimento, utilizando a metodologia da reeducação do movimento de Invaldo Bertazzo, adequados para preparar o corpo das bailarinas e bailarinos para evitarmos possíveis lesões. Feito todo esse processo de aquecimento, entraremos no desenvolvimento da aula com a demonstração do passo a passo da execução dos movimentos específicos da dança moderna de Marta Graal, executadas pelas bailarinas demonstradoras Érica Botelho e Rafael Oliveira. Para finalizar cada aula, as bailarinas demonstradoras irão fazer toda a sequência da aula com música. Agora iniciaremos nossa primeira aula, executando exercícios de aquecimento com escovações e técnicas inspiratórias. E logo em seguida abordaremos os exercícios fundamentais da técnica de Marta Graal, que inicia-se no chão, consequências de balanças, que são balanços com pequenos rebotes do tronco sobre o quadril, os brimings, que são trabalhos respiratórios, e os spires, que são trabalhos de torção do tronco partindo da região perna. E com vocês, nossa primeira aula. Iniciaremos nosso aquecimento com as escovações. Pega a escova e vamos começar a escovação na região frontal. E vai passando, sobe a escova e vai até o próximo da orelha e um, dois, e três, e quatro. Vamos pegar a escova e passar atrás das orelhas. Primeiro um, amulano, uma do lado. Esse exercício é para ativar toda a circulação na região do sistema nervioso central. Pode passar para o outro lado. Pode escovar. Escova bem atrás das orelhas Agora vamos passar para a região do colo e pescoço De baixo para cima Escova o colo e o pescoço Para uma ativação da circulação Para aquecer toda a musculatura do colo e do pescoço Ok, escova bem Atrás e na nuca Com esse trabalho eu estou ativando toda a circulação sanguínea Agora vamos aquecer as articulações dos ombros De lado Articulação dos braços Ombros do braço Vai escovando todo o braço Principalmente na região de articulação para aquecer bem Os punhos As mãos Aquece bem Agora passaremos para o aquecimento com escovação Para os pés, tornozeiros e pernas As meninas vão levantar Vou atrás do banco Vai colocar a perna direita à frente do banco E vai começar a escovar o tornozeiro De baixo para cima Escova bem os tornozeiros O tornozeiro é uma articulação que precisa estar bem ativada Para evitar lesões no momento dos movimentos Aí vai subindo a escova pela perna Toda a região da perna Frente, ao lado, atrás Escova bastante os joelhos Atrás do joelho Na região da articulação dos joelhos Aquece bem Vai subindo Até a coxa femoral Ativa bem Quando você vê que já está bem aquecido Passa para a outra perna Inicia-se bem o tornozeiro Pode começar Ativa bem Escova bem De baixo para cima Escova bem os tendões Ligamentos Pode subir Ativa bem Ativa bem Atrás Na musculatura Atrás da perna Joelhos Mas pode subir Para a articulação posterior Musculos do palíceis Aquece bem Ok Terminando a faceção de escovação Elas vão sentar novamente E nós vamos fazer um trabalho De inspiração e expiração Com as gravadas Podem deixar as escovas no chão Vamos começar a estar do lado direito Elas vão inspirar Elas vão utilizar o bastão Para não sair do eixo do movimento Para ajudar no eixo do movimento Elas vão pegar a garrafa Elas vão inspirar E vai ficar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Expira Leva a garrafa à frente E fica Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Inspira novamente E expirando Vai aos poucos Deixando a garrafa ao lado Voltou Inspira Inspira e expira Pelo nariz Vamos repetir o movimento Inspira Pega a garrafa Expira E fica Um Dois Três Quatro Cinco Seis Inspira Leva a garrafa à frente E expira Fica Um Dois Três Quatro Cinco Seis Inspira Garrafa ao lado E expirando Vai colocando E aí você pode repetir Quatro vezes Cada lado Tá? Mas as meninas Agora vão passar Para o outro lado Tá? Eu vou inspirar Eu vou inspirar E vou pegar a garrafa Peguei a garrafa Eu expiro E fio Um Dois Três Quatro Cinco Seis Inspira Coloca a garrafa À frente E expira E fica Um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu inspiro Coloca a garrafa No chão Esse movimento É para trabalhar Todo o processo De inspiração E expiração Que o corpo Irá precisar No momento Dos movimentos Específicos Da técnica De marca Dois Inspira Pega a garrafa Pegou a garrafa Expira E fica Um Dois Três Quatro Cinco Seis Inspira Leva a garrafa À frente Expira E fica Um Dois Três Quatro Cinco Seis Inspira E vai Expirando E colocando A garrafa Ao lado Esse foi O nosso Aquecimento Do trabalho De respiração Agora Elas vão Fazer o aquecimento Da região Coxa Ferturada A perna Elas vão levantar Colocar A perna Direita No banco Com os bastões Para arrumar O eixo Da coluna O auxílio Bastão É para arrumar O eixo Da coluna Para não Deixar Que o corpo Faça Inclinações Laterais Então Elas vão Inspira Expira E vai À frente E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Volta Inspira Novamente Expira Vai À frente E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Voltou Mais uma vez Inspira Expira Vai À frente E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Retorna A perna Vamos fazer Para o lado Esquerdo Organiza Costura Inspira Vai À frente Expirando E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Retorna Inspira Expira Vai À frente E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Retorna E Última Vez Inspira Expira Vai À frente E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Retorna Colocou Bastante No chão E Terminamos O nosso Aquecimento Com Aquecimento Todas As articulações Musculatura Estão Prontas Para Fazer Os Movimentos Específicos Da Nossa Aula Iniciando Desse Movimento Começamos Com As Demonstrações As Bailarinas Iremos Sentar Em Segunda Posição Conhecida Como Borboleta Com As Solas Ou Plantas Dos Pés Juntas Certifique-se De Que O Apoio Do Corpo Está Sobre Os Istos Que São Os Osses Que Ficam Na Região Posterior Do Quadril E As Mãos Seguram Nos Tornozeiros Uma Informação Importante É Que Todos Os Movimentos Dessa Técnica Partem Do Corio Do Centro Do Corpo Da Região Pélvica Que Proliferam Através Da Coruna Para Os Tempos Superiores Inferiores Iniciando Um Movimento Específico Já Da Técnica De Marta Graham Que São As Contrações A Contração Os Musculos Abdominais Levam A Coluna A Formar Um Arco Que Vai Do Póxi Até A Nuga Agora Vai Balançar Com A Cabeça Em Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Expose o tronco A frente E volta Ao eixo Mais uma vez Contrai Balança a cabeça Com direção Aos pés E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Expose o tronco A frente Volta ao eixo Novamente Mais uma vez Contrai Balança a cabeça Em direção Aos pés Que são os Balsas E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Expose o tronco A frente E volta Ao eixo Estende A perna E pés A frente E vamos Iniciar Os Brings Que são os Trabalhos Respiratórios A perna A perna Esquerda Está cruzada A frente Da direita Mantendo Os pés Estendidos Apenas Com o Bedinho Em contato Com o chão Mantém-se Os joelhos Para cima E não E não Deixar No momento Do movimento Que eles Abaix Braço Ao lado Com o corpo Arqueados Então Iremos Executar A contração Na contração Eu vou Expirar Contrai Expira Alonga a coluna Inspirando E Contrai Novamente Expirando Inspira Alongando a coluna Mais uma vez Contrai Expirando Alonga a coluna Inspirando Mais uma vez Contrai Expirando Inspirando Alonga a coluna Mantendo A mesma posição Partiremos Para os movimentos De espalhos Que são Os movimentos Espirais Posicionando Os cúnios Nos joelhos Agora Nós iremos Fazer Uma torção Inspirar Que parte Da região Pélvica E vai Até a cabeça Então Contrai Torção Para o lado Esquerdo Do corpo E Retorna Contrai 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 Contração Para o lado Direito Do corpo Retorna Ao eixo Contrai Torção Para o lado Esquerdo Do corpo E Contrai Retorna Contrai Contrai Torção Para o lado Direito Do corpo Vamos repetir Mais uma vez Retorna Ao eixo Contrai Torção Para o lado Esquerdo Do corpo Contrai Retorna Ao eixo Contrai Torção Para o lado Direito Do corpo Agora Terminando Essa sequência Pernas E braços A frente E vai lá Na frente Fica Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E oito E chegamos Ao final Da nossa Primeira aula Tchau 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 Tchau